Este é o retorno das ações itinerantes, realizada pela Prefeitura, que tem o objetivo de levar para mais perto das pessoas a saúde. Esse foi um chamamento que nós tivemos da nossa vice-prefeita, Ana Paula, que veio em loco nessa região do Lixão. Um local onde tem um dos maiores vazios existenciais da nossa região, por conta que a UBS mais próxima é João Castelo e Quiola Sarney. Então deve estar em torno de 5 quilômetros, mais ou menos. Então as pessoas têm dificuldade de se deslocar e não buscar o atendimento. Então nós viemos em loco fazer os testes, fazer teste de HIV, teste de hepatites, enfim, realizar todo tipo de ações que são realizadas dentro de uma UBS. Esta continuidade é um pedido da vice-prefeita Ana Paula Lobato, que há alguns dias esteve na comunidade Cidade das Águas, e ouviu esse anseio dos populares. É uma alegria muito grande, né? A gente esteve aqui na semana passada, trazendo cesta básica para a população e a gente acabou escutando, sentou com eles, acabou escutando as demandas. E de pronto a gente foi logo à Secretaria de Saúde, solicitou ao secretário para que acontecesse, para que fizesse esse mutirão de saúde, para trazer atendimento a essa população, que está mais distante do centro da cidade. Um dos problemas mais graves de todo o país é a saúde, em especial nesse momento de pandemia. E agora, em particular, como as redes públicas e privadas de todos os locais estão superlotadas com pacientes que estão com coronavírus, se torna mais importante ainda esse serviço de saúde vir às comunidades. E o prefeito Luciano e a vice-prefeita Ana Paula me convidaram para vir acompanhar essa ação de saúde, para a ministra da Prefeitura por essa iniciativa, porque assim faz, que as pessoas que às vezes estão com algum problema de saúde, mas têm receio de ir ao hospital, possam ser atendidas e evite assim que se compliquem os problemas de saúde e até algumas pessoas venham a perder as suas próprias vidas. Sem contar com as ações preventivas, a vacinação contra H1N1 que está sendo feita. Enfim, é uma ação que só traz benefícios à comunidade que está sendo atendida. Em apenas uma manhã, quase 200 pessoas receberam atendimentos médicos e uma atenção especial por parte da equipe, composta por três médicos e sete enfermeiros. Semana passada, estivemos com a vice-prefeita Ana Paula, na Cidade das Águas, onde a população nos pediu que a gente pudesse trazer uma ação de saúde pelas dificuldades que eles tinham aqui de atendimento. Então, sentamos juntamente com o secretário Félio Lobato, que foi atendido o nosso pedido e hoje tivemos a informação de ser atendido a mais de 100 pessoas e isso nos deixa muito felizes. Dentre essas 200 pessoas, está o senhor Walter Fonseca, de 40 anos, que é morador aqui da localidade de Ribeirão Sítio. Ele veio em busca das vacinas de rotina e avalia de forma positiva a programação. Tem muitas pessoas que não podem sair de casa, devido a situação que nós estamos hoje no Brasil, então a importância que eles estão fazendo é muito importante mesmo, porque pelo menos tem como a gente sair de casa mais próximos. Parabéns à equipe, todos eles que estão presentes, agradeço, e quero que Deus proteja cada um deles, e que dê tudo de bom, e que número 10, dá 10 mesmo. E neste feriado de Tiradentes, dia em que aconteceu a ação, a saúde comemorou com quem mais precisa de atenção neste momento. É o que destaca a coordenadora da Atenção Básica sobre as ações realizadas durante a pandemia. A gente está realizando hoje um pequeno mutirão em um local que nos permite um distanciamento, um local amplo, para garantir todas as medidas de segurança necessárias para a realização dessa atividade. Apesar de estarmos em pandemia, não podemos deixar a população sem os atendimentos básicos, que são o preventivo, a vacinação, os testes rápidos. Então o nosso objetivo hoje é isso, apesar da pandemia, trazer de forma segura a população alguns serviços essenciais aos povoados distantes para garantir esse acesso. E aí a gente está fazendo a vacinação de rotina e também a vacinação de influência para garantir essa cobertura aqui nessa área. Ainda com a distribuição de medicamentos, saúde bucal e preventivos, o itinerário encerrou mais uma manhã com a garantia final de satisfação. As pessoas têm dificuldade de ir aos hospitais, aos postos de saúde com medo da pandemia. Então esses mutirões servem para isso, para a entrega de kit de combate ao covid, vacinação, atendimento médico, hoje tem três médicos aqui atendendo, as pessoas que procuraram, já foram feitos mais de 100 atendimentos. Então assim nós vamos valorizando cada vez mais as pessoas e justamente combatendo o covid e outras doenças que aparecem no dia a dia quando a gente está nesse momento difícil.